O arroz é o alimento básico dos japoneses. Se o grão de arroz for consumido e o resto da planta for descartado, com certeza os japoneses dirão. Motainai Esta velha expressão japonesa indica pesar por desperdiçar ou usar incorretamente algo que ainda tem valor, e demonstra respeito e gratidão pelas coisas. A ambientalista e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Wangari Matai, ficou tão impressionada com a filosofia de Motainai, que ela tomou como sua missão popularizar a palavra em todo o mundo. Os caules do arroz colhido são secos, e ganham uma nova vida em decorações do Ano Novo, tatames, objetos de artesanato e outros artigos. A moagem dos grãos produz cascas e farelo de arroz que não são desperdiçados. São usados em sabão, materiais de embalagem e até para encher travesseiros. Respeito pelo agricultor e relutância em produzir resíduos, levam ao aproveitamento total. Deixar arroz no prato é definitivamente Motainai. Desde o século XVIII, a cidade de Hachinohe, em Tohoku, tem sido o lar do método de tecelagem Nambusakiori. Tiras de tecidos velhos e desgastados são usadas na trama horizontal, enquanto fios de cânion ou algodão na trama vertical. Desta forma, novas roupas podem ser tecidas. Isso mostra também respeito pelos itens que nos serviram fielmente por longo tempo. Atualmente, Nambusakiori é usado em bolsas, chapéus, estofados, tapeçarias e outros produtos. Este método de tecelagem foi criado porque as pessoas pensavam que era Motainai jogar fora as roupas usadas. É uma pena se essa tradição desaparecer, então nos esforçamos para conservá-la. Esta fábrica utiliza tecnologia de ponta para reciclar roupas usadas feitas de fibras sintéticas. Este método processa roupas velhas de poliéster, produzindo novas peças com qualidade idêntica à dos vestuários originais. Isto é possível graças à nova tecnologia que desintegra o tecido a um nível molecular, produzindo um pó de poliéster exatamente igual ao fabricado a partir do petróleo. Esta invenção é uma novidade mundial. Olhe ao seu redor. Você encontrará o espírito Motainai em todos os lugares do Japão. Estes produtos são todos feitos de materiais de sucata. Criando gravatas a partir de cintos de segurança, os designers pensam meios para aproveitar as cores e formas originais dos materiais descartados. Até o óleo de fritura do Tempurá é reprocessado em combustível diesel. É a Motainai jogar todo esse óleo fora. Então nós o coletamos e temos um recurso valioso. É um exemplo perfeito de Motainai. Há comunidades que estão começando a usar esse combustível para abastecer ônibus públicos. O tradicional espírito de Motainai continua vivo na consciência japonesa, desenvolvendo tecnologias e criando novos produtos. Música